Invasão Secreta Episódio 6, o season finale, o último episódio da minissérie que prometia influenciar de forma drástica o universo cinematográfico da Marvel. Uma trama que começou bem, com aquele ar de espionagem, com a paranoia circulando pelos ares, com um antagonista formidável, será que a conclusão da temporada foi formidável ou será que deixou a desejar? Vamos para o nosso papinho semanal com spoilers de Invasão Secreta, é o último. Esse episódio começa com uma coisa meio esquisita, né? A primeira de duas despedidas entre Fury e Varah. Tá aí uma coisa que eu não entendi, né? Por que fazer eles se despedirem duas vezes? Porque é o seguinte, nós temos eles ali no telefone, no começo do episódio, ele diz que precisa deixar ela ir. Dá a entender que talvez fosse a Gaia vestida de Nick Fury, mas não faria sentido, é o Nick Fury. E depois, eles se encontram no final do episódio, lá na casa deles, se despedem de novo, para na cena final terminarem juntos, indo para o Sabre. Eu fiquei sem entender. Oi? Por quê? Por que se despedir duas vezes para terminar junto no final? Você entendeu isso aí, diretor? Qual foi o objetivo? O objetivo foi deixar a gente confuso com uma cena nada a ver. Me explica a estratégia por trás de criar dois momentos de despedidas emocionais para pouco tempo depois desvalidar esses dois momentos. Eu não entendi. E eu notei que esse foi um problema meio que recorrente ao longo da temporada. O roteiro cria algo interessante para logo depois desvalidar. Para mim, o maior exemplo disso é o Gravick. Gravick começa a invasão secreta como um adversário formidável, um mestre da manipulação, um soldado feroz, uma mente tática brilhante, a ponto de ser nomeado como General Screw pelo Conselho Screw. Esse aqui é o homem. Esse é o cara que vai nos liderar. Vai lá, Gravick. Você tem autoridade máxima. A gente confia em você. Isso é foda. Só que nos episódios 4, 5 e 6, ou seja, metade da temporada, esse brilhantismo do antagonista é completamente desvalidado por burrices táticas absurdas. Vamos lá. Vamos atacar o comboio do presidente americano fingindo ser soldado russo para inflamar os americanos e começar a Terceira Guerra Mundial. Esse é o plano do Gravick. Plano brilhante. Mas aí no meio do ataque, o Gravick quebra o disfarce de russo, usa os poderes lá de Groot e todo mundo vê que não são soldados russos e sim soldados Skrulls. Mas tudo bem, dá pra salvar. Vamos improvisar aqui. Agora a gente vai dizer que são os russos e os Skrulls que estão trabalhando juntos. Fala pro presidente americano bombardear lá aquela vilinha Skrull na Rússia. Agora sim. Agora vai começar a Terceira Guerra Mundial. Só que os Skrulls que estão lá na vilinha se rebelam porque seu líder é burrão. Começa aquele motim, o Gravick quase morre com um saco plástico de lixo na cara e tem que matar seus seguidores. Tá tudo muito estranho. Cadê aquela mente tática? Aí no episódio final, agora esse aqui, ele decide ativar aquela máquina lá de Super Skrull com o DNA de todos os Vingadores com o Nick Fury dentro da máquina. Mano, não tem absolutamente nenhum sentido ele acionar aquela máquina com a colheita com o Nick Fury ali dentro. Mesmo que ele não soubesse que era Gaia, mesmo que aquela máquina fosse só pra dar poder pra quem fosse Skrull, por que arriscar? Por que não passa pela cabeça de um Skrull que está há anos enganando todo mundo com Skrulls disfarçados de humanos que aquele humano poderia ser um Skrull disfarçado? Cara, olha, é muito burro, mano. Eu estou assim, eu estou chocado. Diretor, me explica. O que eu perdi aqui? Cara, foi... foi triste. Mas vamos lá. A batalha de Super Skrulls entre Gaia e o Gravick. Foi legal ver os poderes ali intercalando, ver o bracinho de Drax, ver o socão de Hulk, ver o bracinho do Korg, o poder da Mantis e muito do poder da Capitã Marvel. Vocês se lembram? Eu fiquei me perguntando nos vídeos anteriores, será que a Carol Danvers vai aparecer no season finale? E é como se ela tivesse dado as caras mesmo. A Gaia acaba matando o Gravick com uma rajada de energia da Capitã Marvel. E é isso. Morre o grande antagonista de Invasão Secreta, que no final era mó burrão. Outro problema muito grave desse episódio é que qualquer tensão criada pelo roteiro sobre a possível morte do Fury, ao mostrarem ele ali cambaleando, no complexo Skrull, como se estivesse envenenado de radiação, não tem sentido, não tem valor, porque nós já vimos nos trailers de As Marvels que o Fury estava lá, bonitão e saudável. Quer dizer, o roteiro cria uma tensão sobre um risco de morte que o Nick Fury supostamente está passando antes da revelação de que na verdade era a Gaia, mas que não tem sentido algum, porque já foi desvalidado pelo trailer do próximo filme do MCU. Aliás, mérito para o diretor, a gente estava assistindo aquele episódio e ele cantou ali a pedra na hora, que era a Gaia e que não era o Nick Fury. Arrasou. Estava fácil. Estava fácil essa? Estava fácil. Mandou muito bem. Mas deu para notar um problema recorrente aqui, tanto de roteiro como de planejamento? Coisas são criadas, depois são desvalidadas. Da mesma forma que aquele impasse lá no hospital desse episódio, com a Sonia, o Rhodes e o Fury e o presidente americano. A gente já tinha visto que a Sonia é poucas ideias, que ela dá tiro na perna lá de quem ela acha que é Skrull para confirmar e ver o sanguinho roxo. Por que criar aquela tensão toda? Era só dar um tiro na perna do Rhodes, mostrar o sangue roxo para o presidente e falar aqui, irmão, estou falando faz 30 anos, é Skrull. Novamente, um exemplo de algo que já havia sido criado para depois ser desvalidado. Mas e aí? Quer dizer que agora a Gaia é a mais poderosa do MCU? Até então, eles diziam que a Capitã Marvel era a mais poderosa. Mas se agora existe uma pessoa com os poderes da Capitã Marvel, do Hulk, do Capitão América, e supostamente todos os Vingadores e todos os Guardiões das Galáxias, mano, a tia lá virou o Goku. A Gaia virou o Goku, ela é a mais poderosa. Dá uma Genki Dama para a tia, ela arregaça o mundo. Eu acho que da próxima vez que a Gaia aparecer em algum projeto da Marvel, vão inventar algum limitador. Vai ter alguma regra que alguém vai mencionar onde ela só pode usar os poderes por, sei lá, 5 minutos, porque senão ela morre. Precisa de um limitador, porque senão acabou. Não tem para ninguém. A Gaia é a mais poderosa, pode vir o Thanos aí, ela... qualquer um, acabou. Ela é muito forte. Eu acho que vai ser a vacina que vence. Tem que tomar uma vez por ano. Ah, pode ser. Mas beleza, esse é um problema para os próximos roteiristas. Depois da greve, aí você decide o que vão fazer. Eu não vou nem entrar muito na questão da qualidade dos efeitos visuais. Essa foi uma produção de 200 milhões de dólares. A Disney alocou um orçamento de filme para fazer esses seis episódios de Invasão Secreta. Ah, o exemplo bom agora, Michel, é que é só o orçamento de Oppenheimer e Barbie juntos. É, verdade, cada um custou 100 milhões. Temos o Invasão Secreta, é grana. Eu não diria que o CGI ficou horroroso, mas poderia ser melhor? Você que é sommelier de CGI. Cara, eu... Estou feliz? Até que o CGI não foi o que me incomodou muito. O roteiro incomodou. O último episódio foi ruim. Agora, sobre o principal mistério, aquele que eu estava doido para saber a resposta. Quando o Rhodes original foi trocado por um screw? Nesse episódio, a gente vê o Ross acordando ali, ele olha para o Rhodes com aquela roupinha de hospital, sem conseguir andar, e dizem que ele está capturado há muito tempo. Eu entendi que eles quiseram dar a entender que o Rhodes foi trocado em Guerra Civil. Lá em Guerra Civil, no filme, a gente vê ele com essa roupinha de hospital, ele estava checando os ferimentos e tal, até tem um momento lá que o Tony Stark pega ele no braço. Mas se realmente o Rhodes foi trocado em Guerra Civil, eu vou ficar muito puto. Principalmente por causa dessa cena. Você está me dizendo que o Tony Stark morreu sem saber que seu melhor amigo estava capturado? E pior, que ele foi consolado nos momentos finais de sua vida por um screw? Que aquela mãozinha que toca o rostinho dele ali é um screw? Sendo bem sincero, eu não sei se cabe. Eu não sei se faz sentido o Rhodes ter sido substituído em Guerra Civil. Eu fico pensando, mano, talvez esse é um retcon meio forçado. Mas esse é o problema de invasão secreta. não tiveram coragem de bater o martelo e dizer por fato ele foi trocado nesse momento. Com em aberto, ficou pra interpretação. Não seria muito mais rico pra série mostrar o momento da troca? Não tornaria a série muito mais importante? Bom, a gente já sabe que o Don Tiro foi confirmado lá em Armor Wars, que antes seria uma série, agora parece que vai ser um filme. E muito provavelmente só teremos a real resposta de quando exatamente foi trocado nessa outra produção. Ô demônio, por que não dá resposta agora? E eu fico me perguntando, né? No final das contas, pra que serviu invasão secreta? Pra eliminarem dois ótimos personagens com as mortes da Maria Hill e do Talos? Pra nos apresentarem a maravilhosa Sônia? Pra nos apresentarem a poderosa Super Skrull Gaia? Pra mostrar que o Nick Fury é casado com uma Skrull? Pra mostrar que o Nick Fury foi um grande FDP com os Skrulls, usou eles lá como o seu esquadrão da morte particular com a S.H.I.E.L.D. e depois cagou pra todo mundo? E agora os Skrulls estão sendo caçados pelo presidente americano? Quer dizer, todo aquele sonho do Talos virou pó. Meio frustrante, né? Um season finale corrido, de trinta e poucos minutos, sem uma ceninha pós-crédito sequer. Eu botei tanta fé nessa série. Que pena! Eu tô com o coração partido diretor. A gente esperava o mundo de invasão secreta. O grande mérito de invasão secreta, no balanço final, está no seu maravilhoso elenco. Samuel Jackson mandou muito bem. Ben Mattson arregaçou. Don Tito é fantástico. E algum dos melhores momentos de toda a série foram exatamente os diálogos entre Fury e Talos, Fury e Rhodes. E embora a Gravick tenha sido um vilão decepcionante, a performance do Kingsley Ben-Adi foi absurdamente boa. Vamos pegar só esse episódio e o final como exemplo. Aquele discurso de fúria dele, ali na cara do Fury, né? Que era a Gaia. Puta vida! Aquilo foi muito bom! E Olivia Colman é rainha, sempre brilhante, não tenho o que falar. Eu amo essa mulher que é atriz maravilhosa. Parabéns, Marvel, por essa contratação. Mandaram muito bem. Vamos ver o que o futuro nos prepara. A Sony e a Gaia são as novas Fury e Talos. O Máquina de Combate vai ter seu próprio filme. Nick Fury retorna aí nos próximos meses em as Marvels. Temos histórias pra acompanhar, né, minha gente? Minha nota para a invasão secreta? Duas estrelas e meia? Puta, cara, é. Eu esperava mais. Mas me conta aqui nos comentários qual foi sua nota pra temporada. Clica no like, por favor. clica no like antes de fechar o vídeo, tá bom? Um beijo! Tchau! Obrigado por acompanhar a nossa cobertura semanal. Foi legal! Foi divertido. Muito obrigado! Valeu! Muito bom pra nós. Se inscreve, né, Michão? Se inscreve. A galera já é inscrita. Ainda tá vacinada, já não é possível.